Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas da NutriChef. Estamos no mês de março. O mês de março é o mês em homenagem às mulheres. E todos os temas desse mês vão falar sobre a saúde, alimentação e nutrição das mulheres. E hoje o canal Dicas das NutriChef preparou para vocês um assunto muito importante. Mas milhares de mulheres no Brasil e no mundo sofrem com essa doença. E o mais alarmante é que a maioria não conhece nada sobre o assunto. Então, vamos aqui explicar um pouquinho mais sobre a endometriose. Você já ouviu falar sobre endometriose? Sabe como prevenir, tratar, diagnosticar e como que a alimentação pode te auxiliar nesses sinais e sintomas da endometriose? Se você não sabe, hoje é o dia de conhecer sobre a endometriose. E hoje vamos ter convidados especiais. Vamos fazer o pré-lançamento do nosso e-book, feito por mim, Daniela Farias, e também pelas minhas orientandas e hoje nutricionistas, Camila e Cíntia, que vão estar com a gente daqui a pouquinho para explicar um pouco mais sobre o e-book. E vamos dar dicas muito valiosas para prevenir, tratar e entender sobre a patologia endometriose. Então, confere o vídeo até o final. Não esquece de curtir o nosso canal Dicas das NutriChef. Se inscrever, ativar aquele sininho para ficar por dentro de tudo. E também nos acompanhar no Instagram, arroba farias.dany. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que vem por aí e todas as novidades. Então, roda a vinheta e confere o vídeo hoje até o final. Você já conhece a palavra endometriose? Sabe o que quer dizer? Endometriose é um tecido que reveste o nosso útero e é por isso que é uma doença feminina. E esse endométrio, ele pode sofrer inflamações que podem ocasionar cólicas muito severas, dores no ato da relação sexual, dores ao urinar, podem causar diarreia ou mesmo constipação intestinal e uma irritabilidade muito grande. Endometriose é quando esse tecido inflama que pode provocar aderências e até esterilidade. Então, é por isso que é muito importante conhecer a endometriose, tratar essa endometriose e também por meio da alimentação prevenir a endometriose. Para tratar a endometriose, existem os tratamentos convencionais, que são os tratamentos medicamentosos, a cirurgia para a remoção de parte do endométrio ou mesmo do endométrio e útero como um todo, mas também existe a nutrição moderna, fazendo um tratamento muito menos invasivo, muito mais duradouro e com diversas experiências positivas. Então, é muito importante conhecer quais alimentos podem auxiliar nessa prevenção e tratamento da endometriose. Um bom consumo de vitaminas, por exemplo, vitaminas A, C e E, que são antioxidantes, que combatem radicais livres e que diminuem o processo inflamatório, são fundamentais de estar presente diariamente na alimentação da mulher, pois assim vai prevenir e também vai tratar os sintomas da endometriose, diminuindo a inflamação. Alimentos muito simples de achar, como por exemplo, o leite de seus derivados, a gema do ovo, manga, mamão, abóbora, são alimentos que vão ter vitaminas A, vitamina C, vitamina E, atuando nessa melhoria do processo inflamatório e também no cuidado com a pele e com os tecidos, já que o endometrio é um tecido que recobre o útero. Assim como alimentos como vitamina D, que estão muito presentes nas proteínas animais, carnes, o fígado, alguns tipos de peixe que vão ter vitamina D. Não esquecendo que a vitamina D precisa ser ativada pelo sol, ou seja, 5 a 15 minutos diário é o suficiente para você se expor ao sol, deixar sua pele absorver essa radiação ultravioleta do sol, para que assim a vitamina D seja ativada. Então a vitamina D também diminui esse processo inflamatório e ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento da endometriose. Assim como é importante também incluir na alimentação diária da mulher alimentos com ômega 3, 6, que são os peixes, né, que devem estar presentes de 2 a 3 vezes na semana, principalmente na prevenção e no tratamento da endometriose. As fibras também são importantes, vão auxiliar no trato gastrointestinal, controlar essas crises de diarreia ou constipação, e vão estar presentes nas leguminosas, como feijões, oleaginosas também, algumas castanhas. Então é muito importante também estarem presentes. E um dos estudos mais recentes traz alguns pigmentos que vão auxiliar muito na saúde da mulher e na saúde em geral. Os pigmentos conhecidos como resveratrol, que hoje é o mais conhecido com ação antiplomatória, auxiliando nessa prevenção e tratamento da endometriose e de outras patologias, que estão presentes na uva preta. Aquela uva escurinha, naquela película da uva, tem esse pigmento, assim como nos vinhos. E temos um outro pigmento também, que é o N-acetilcisteína. Esse N-acetilcisteína, ele vai estar presente em alguns alimentos, como o alho, e vai auxiliar também nesse processo inflamatório. Então são dois pigmentos muito importantes que podem estar presentes na alimentação, porque também são alimentos de fácil acesso. A uva, o alho, incluindo as vitaminas, os antioxidantes, alguns grãos como o feijão. Você vai ter uma alimentação rica, saudável, balanceada, prevenindo sintomas da endometriose e tratando também a endometriose para que não chegue ao quadro de não conseguir, por exemplo, engravidar, ficar estéreo por conta de uma doença que é altamente tratável e fácil de prevenir também pela alimentação. Então, o Dicas da NutriChef de hoje chega ao fim e vamos receber agora a presença das duas nutricionistas formadas pela Universidade da Amazônia, Minhas Orientandas e como produto da graduação surgiu o nosso e-book sobre a endometriose. Então confere hoje a nossa entrevista ao vivo com as alunas e agora nutricionistas Camila e Cíntia. Até mais! Tchau! 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 Tchau!